Muito bem, pessoal. Eu vou mostrar agora para vocês o funcionamento do Gauge. Então, o objeto Gauge, ele é um daqueles objetos que você já deve ter visto na internet. Por exemplo, quando você está fazendo o download de um arquivo, ele fica exibido um percentual de andamento, ou seja, um percentual de progresso, certo? Como se fosse uma medida de 0 a 100, ou um controle de volume, por exemplo, aumentar o som, diminuir o som. Ele fica parecendo uma barinha, certo? E que ele vai mostrando o percentual. Vamos supor que você manda executar tal item, ou se um produto está chegando no limite já da quantidade vendida, da pré-establishia, você pode fazer uma espécie como se fosse de um gráficozinho para te dar uma orientação de onde você está. Então, para isso, a gente vai usar... vamos pegar aqui no default, deixa eu ver, vamos pegar o exemplo 1. Ah, já estou nele. E vamos inserir este objeto Gauge. Na verdade, tem dois tipos de Gauge. Tem um interativo em que você pode ajustar, por exemplo, o som do volume, por exemplo, do aplicativo, você pode ir lá e manipular. E também nós temos, então, um outro que é um não interativo, em que a gente manipula através de comandos. Então, você pode colocar lá uma rotina, um algoritmo, para que ele faça essas modificações. Então, temos o interativo e o não interativo. Então, vamos fazer agora um Gauge interativo. Então, nós vamos criar agora este objeto aqui. Vamos criar ele. Vamos supor que fosse para volume, por exemplo. Então, public, Gauge. E vamos usar, então, um Gauge volume. Gavol. Gavol. Certo? Muito bem. Criei, então, um Gauge volume. Então, agora a gente vai inicializar ele. Então, você já sabe inicializar, né, pessoal? Quantas vezes você já fez isso aqui? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui embaixo. Nossa, quantos? Vou botar aqui assim, mais ou menos, tá? Então, é... G-A, conturbado de espaço, para ele preencher o resto. Vamos lá. Isto. Volume. Igual. Então, agora vocês vão fazer o mesmo procedimento que vocês sempre fazem, né? Sempre vocês vão botar new e o nome objeto, que é Gauge. E agora vocês vão ter que passar para ele alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Você se lembra que você pode vir aqui e dar um control bar de espaços, que ele vai aparecer, então, aqui, os meus parâmetros. Tá ok? Nesse caso aqui, eu posso passar para ele quatro parâmetros. O primeiro, pessoal, é o meu label. Vejam bem aqui que ele vai retornar uma string. Estão vendo aqui? Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês... Estão vendo aqui? Olha só. Você vai retornar, então, um label. Depois, você vai retornar, então, um tipo booleano. Ou seja, você vai informar se é interativo ou se não é interativo. Ou seja, true ou false. O valor máximo, por exemplo, de 0 a 100. Vamos supor que o máximo vai ser 100. Se fosse fazer um percentual ou 200, ou 5, ou 10. E qual que é o inicial. Tá certo? Muito bem. Então, aqui também dá para visualizar bem. Tá ok? Se você vier desse aqui com bar de enrolagens, ele tem aqui, explicando bem certinho também os parâmetros. Vai passar. Tá ok? Então, claro que você precisa conhecer um pouquinho do inglês. Mas nada que não se consiga fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem para passar aqui, então... Vamos, por favor, aqui. Volume. Volume. Muito bem. Segundo parâmetro, então, pessoal. A gente vai dizer para ele se vai ser interativo ou não. Se a gente vai interagir. A gente pode mexer no celular e ele mexer. Então, vamos dizer que sim. True. Valor máximo, vamos mudar aqui o valor de, sei lá, 25. Iniciando em 4, por exemplo. Iniciando em 3. Tá ok? Agora, o que nós temos que fazer? A gente já criou ele aqui. E vamos adicionar esse gouge aqui. Então, vamos adicionar onde ele aqui? Vamos adicionar aqui... Deixa eu ver aqui. Vamos adicionar ele. Onde é que tem a foto? Vou adicionar ele aqui. Bom, depois do SINFOR. Então, vamos lá. fm cadastro.pend. Então, ga volume. Certo? Agora, vamos compilar isso aqui. Vamos testar para ver se vai estar tudo ok. Tudo funcionando. De qualquer forma, é um método bem simples, né? De inserir esse gouge aqui. Simplesmente a gente criou. Tá aqui já. Vamos lá. Apareceu a margarida. Vamos lá. É o exx1, né? Vamos lá. Vamos abrir. Tá, tá. Ah, veja aqui, pessoal. Estão vendo aqui? Apareceu aqui. Estão vendo? Aí, eu estava clicando aqui, ó. Tá. Então, veja bem que eu estou navegando aqui, ó. E vejam que ele está aparecendo aqui. Ou seja, eu estou me movimentando aqui, ó. Vou voltar agora. Por quê? Porque a gente escolheu o método interativo. Se eu tivesse escolhido 200, né? Ia aumentar a quantidade de pontinhos. Ia demorar muito mais para avançar. Ou retroceder. Ok? Então, pessoal. Então, esse daqui é o gouge. Sempre lembrando que este é o gouge, então, interativo. Onde você vem e interage manualmente com ele. Tá certo? Então, também temos o gouge não interativo, como eu falei para vocês. Eu não vou mostrar nesta videoaula. Vamos ver. Quem sabe mais para frente eu consiga mostrar. Mas aí exige um pouquinho mais de programação. Você vai ter que usar componentes, timers, threads, para que tu possa processar paralelamente. Tá ok? Mas isso aí é uma coisa que com certeza eu vou mostrar. Se não for nessas videoaulas, mas em umas outras videoaulas mais para frente, com certeza eu mostro. Tá, pessoal? Então, beleza. Até a próxima. Tchau.